No campo, o técnico passa as instruções do último treino, antes da final do Tocantinense Série B. O jogo de ida entre o Batalhão e o Araguaína acontece neste sábado, no estádio Mirandão, em Araguaína. As expectativas são as melhores sempre, não deixando de respeitar o Araguaína, que também fez por onde está nessa final. É um time de tradição, um time já bem mais antigo no estadual do que a gente. Já tem muitas rodagens, um jogador rodado lá também. Então é pregar respeito pelo adversário, mas fazer o nosso trabalho também. O Batalhão manteve um bom desempenho durante todo o campeonato e chegou à final após vencer dois jogos contra a equipe do Guaraí. Nós tivemos, se não me engano, dez jogos, foram oito vitórias e duas derrotas. Perdendo na hora que podia perder. E hoje a gente não fala mais em questão de desempenho que ficou para trás. Agora é basta buscar o desempenho no sábado, porque sábado agora é que vale mais para a gente. Essa é a primeira temporada do Batalhão no Futebol Profissional. E logo no primeiro ano, já garantiu acesso na Elite do Tocantinense de 2024. Mas o time profissional contou também com um bom trabalho que é realizado na categoria de base, que já é tradição aqui no Batalhão. Categoria de base com grandes destaques, como José Neto, zagueiro do Batalhão, que veio do Sub-20. Foi um ano muito produtivo, graças a Deus a gente conseguiu conquistar o objetivo maior, que era esse acesso aí. Mas ele veio desde o início do ano, a preparação, principalmente com os atletas do Sub-20. E teve uma base muito boa para esse profissional aí. Mas a equipe conta também com nomes experientes, como o do goleiro João, que fez boas atuações pela equipe. Foi muito bom, né? Graças a Deus conseguimos nos terminar, agora quase terminando o ano, conseguimos concretizar esse acesso, né? E graças a Deus aí podemos também poder estar disputando a final aí, que é muito bom para a gente. Tem uma rapaziada que é mais nova, que é mesclada, né? Nosso time, tem uma que é mais nova, outra mais velha. Isso é muito bom para a gente pegar experiência também mais ainda, né? O Batalhão fez a melhor campanha da primeira fase do campeonato. Um dos responsáveis por isso, Tony Love, artilheiro da equipe com sete gols, também busca a artilharia do campeonato. É verdade, se Deus conceder, a gente vai em busca também. A gente sabe que o principal é o título, né? É o que a gente busca, toda a nossa equipe, a equipe do Batalhão. E eu não tenho a possibilidade de terminar como artilheiro da competição, né? A gente sabe que tem mais um jogador que está com um gol à frente. Mas o meu principal objetivo, com seriedade, é ser campeão, coroar esse trabalho, né? Um trabalho com muita dificuldade, muito empenho. E todo mundo acho que merece o título. As expectativas são grandes. E os jogadores vão em busca do tão sonhado título. Mas, independente do resultado, já sabem que o desafio em 2024 será a Série A do Tocantinense. O time novo começou agora no profissional, mas tem uma estruturação dentro da base. Então, a base da sustentação para o profissional é surpresa para a gente por ser o primeiro ano, né? Primeiro ano profissional, já sobe de imediato. Mas não fica surpresa tão grande pela qualidade que o elenco tem. Qualidade que eu falo, não só em questão técnica, tática, não. Qualidade de compromisso, qualidade de personalidade dos meninos. Então, assim, não é surpresa pela qualidade que a gente tem em campo. Qualidade de personalidade dos meninos.